E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, hoje aqui com o teaser número 2 do Summer Update 2018 Preparado para as novidades? Então vamos lá que eu vou tentar ser breve A primeira novidade agora vai ser a... ter uma nova descoberta em Darama Então pra isso vamos aqui com a nossa primeira imagem, Darama Desert, certo? Vou ler pra vocês um pouquinho do jornal que saiu hoje, o Chart News Rumor do mês Aquelas frequentes tempestades no deserto de Darama podem ser causadas por guslemaus tendo resfriado Devido às congestões nasais, eles espirram uma enorme quantidade de ar através de suas mandíbulas E os enviam para o oeste, através do mar em direção ao deserto Descoberta antiga do mês Minha equipe e eu estamos em Daracha há quase 3 anos No entanto, ainda estou surpreso com todos os tesouros e edifícios únicos que a areia do deserto enterrou ao longo dos séculos Apenas alguns dias atrás, uma tempestade de areia descobriu uma estátua muito interessante E não muito longe daqui Ela parece marcar a entrada de um local Muito antigo, então uma estátua é a entrada de um local muito antigo Já enviei alguns dos meus homens para investigar melhor essa área Mas eles retornaram de mãos vazias Eles disseram que existem mecanismos poderosos e complicados que protegem o local de intrusos indesejados E eles não foram capazes de resolvê-lo Terei que solicitar recursos adicionais da matriz Esse lugar requer muito mais poder intelectual do que temos agora Então, vamos aí com algumas imagens Essa é a primeira imagem O que aparenta ser o topo de uma pirâmide A gente vê as areias do deserto ao lado E subindo Aqui pela Algo de topo de pirâmide A próxima é mais para o interior Já tem esses Dead Gladiators Mas que não são os Dead Gladiators São parecidos, mas é outra criatura bem mais poderosa Eu já adiante para vocês no próximo ponto Aqui nós vemos uma entrada dentro da areia Será que aquele portal que a gente tem lá ao norte Tem relação com isso agora? Aqui mais dessas criaturas Aqui uma parte no deserto Certo? E essa é a última imagem Tá? Então teremos esse novo Novo lugar aí no deserto Agora vamos continuar aqui a leitura Mensagem do curador do Mota Eu considero o modelo de artes tibianas Um dos edifícios mais importantes e conhecidos do Tibia Graças a doações dos fiéis e colaboradores Fizemos uma extensão Então aqui ele está falando que vai ter uma extensão no Mota E daí derrubaram as primeiras paredes Mas enfrentou algumas dificuldades Que podem prejudicar toda a extensão Por trás dessas paredes descobriram um portal estranho Que parece funcionar como uma passagem Para criaturas sinistras dentro do museu Vamos ver aí alguma dessas imagens Então aqui é uma parte já nas profundezas Então tem um portal vermelho ali Parece Aqui a sala do trono Vemos demônios ali Que tem Roshamu Que pode ser aqui É o Triângulo do Terror Está aí Para finalizar aquela quest tão sonhada Aqui uma Lever ali Com cercada por Hellhounds Essa é a criatura que promete ser bem poderosa Esse olho vermelho aí Aparente do Beholder Aqui seria alguma parte do museu Que você vai abrir Acho que o teleporte Onde diz que são essas escavações E aqui um pouco mais Essa criatura aí poderosa Que vai ser aparentemente bem poderosa Então Depois disso tem alguns rumores E aqui agora que vai ser o momento Para vocês prestarem atenção Que é onde vai ter um pequeno spoiler Dos próximos teasers As mudanças que nós teremos O primeiro Ele menciona Sura Palace Que é um ótimo lugar Para Para uma pausa Em suas pesquisas Quando estiver em Chikwanda Dançarinas Jovens e lindas Podem Podem tirar as preocupações Da sua mente Aproveite seu show Bom Pode ser que tenha alguma coisa Lá no Sura Palace Darama Que foi o que eu acabei de mostrar Para vocês Muitos túmulos E locais antigos Ainda estão errados Enterrados na areia Temos também Fionja Lá onde a gente conhece Os Diplins Um calabuço Sumir marino Lindo Mas em sua maior parte Desconhecido Muitos segredos Estão esperando por você Confie em mim Visite esse lugar Ele tirar o fôlego Então tem alguma coisa lá Para os Diplins Edron Aqui ele está falando Do outro teaser O primeiro Vem e explore o castelo Na montanha Rumores dizem Que o castelo Esconde segredos Desconhecidos Além de todo Mulfipó É um ótimo lugar Para arqueólogos Ambiciosos E aqui falando Do Mota Que foi o outro Que eu disse Garant está procurando Por um arqueólogo Para trabalhar no Mota Em meu período Nossa equipe está procurando Por um Tibiano confiável E muito louco Que possa levar Alguns modelos De exibição De tempos em tempos Então as mudanças principais Eu tive aqui Darama Que já foi anunciada Edron Aquele conteúdo Lá do último teaser O Mota Que também parece ser um Conteúdo para level alto Também parece que As criaturas são bem fortes Nesse lugar E daí tem Fionja Que a gente ainda não tem pistas Só tem uma menção Em Asura Palace Parece que Eu chutaria que assim Como Asura É uma coisa bem procurada O pessoal Costuma caçar muito Fazer filas e filas De cartas Em tempos Acho que a Cipsoft Agora com esse Update Vai trazer para a gente Talvez um Respawn maior Quem sabe De A Inasura Palace Aqui as criaturas E para finalizar Eu vou Ler Os spoilers Os spoilers Que tem mais detalhes Sobre Mais esse último teaser Então Tem esse gostinho Então Nova área Para amantes De quebra-cabeça E restauradores Olha a palavra Restauradores Encontre o caminho Através da antiga construção Em Darama Os Enigmas Estarão esperando por você E precisa de concentração E inteligência Então a gente vai ter uma quest Para fazer alguns Quebra-cabeças E talvez montar alguma coisa Suspeita-se aí Dentro dessa Que talvez Quem sabe A gente não encontre O Full Helmet Of Ancientes Hein Aí seria bem interessante Próximo Não esqueça De ficar de olho Ao que está ao seu redor Os restos Amaldiçoados De antigo habitantes Vagando Por esse antigo local Torna-terão O lugar Desafiador Para o corpo e mente Então São aquelas criaturas Mortas Que estavam lá Mas não eram Dead Gladiator Tanto é que Não se deixe enganar Pela sua aparência Eles podem parecer Parentes Mais fracos Dos Dead Gladiators Mas os Dead Elite Warriors Podem matá-lo Mandá-lo Para o templo Num piscar de olhos Então Aí fica essa dúvida Se eles vão ser mais fracos Ou mais fortes Seria uma Quest de quebra-cabeça Esse de Darama Para level mais baixo Então a gente fica aí Com Diedron Para mais alto Também a gente tem O Mota Que parece ser Pelo menos Para level 260 Já que a gente vê Umas criaturas da Poi Como o Hellhound Aí Ajude o Gareth A expandir o seu museu Obtenha permissão Para percorrer Para percorrer o portal Enfrentar o verdadeiro horror Que está esperando por trás dele Levante sua arma Olha só Isso aqui Interessante Levante sua arma E lute contra monstros cruéis E sobreviva Por tempo suficiente Suas câmeras demoníacas Para obter informações valiosas Que levam a lugares escondidos Alguns inimigos antigos Eita Esse é novo E não tem a ver muito Então presta atenção Olha só Alguns inimigos antigos Conhecidos As profundezas da prisão De Rochamu Estão esperando por você Atrás do portal Do Mota Eles são acompanhados Por monstros Ainda mais Fortes Que nunca foram vistos Vistos no Tibia Antes Então são monstros mais fortes Que nunca foram vistos Não quer dizer que foram Que são monstros mais fortes Do que nunca Não Né Esteja preparado para O verdadeiro Inferno Bom É uma ameaça Né Então a gente pode esperar Um As criaturas bem fortes Talvez isso Mais solidificando um pouco Aquele rumor Né Aquela ideia De que talvez Esteja trazendo Alguns dos itens Que não são mais obtíveis Ao Tibia Então Vamos ficar atentos Com os próximos teasers E com o teste serve Que deve começar Até o final do mês Para a gente tirar A limpo Essas Todas essas informações Tá bom Espero que tenham gostado Deixe nos comentários O que você achou Dessas informações Obrigado por acompanhar Se inscreva no canal Assine o sininho De notificações Para você receber A Tibia mudou agora Né Tem essa Esse sininho De notificações Para você receber Ah Chegou vídeo novo Inscreva-se no canal Curta o vídeo Porque eu sempre trago Um conteúdo novo Atualizado de Tibia É isso aí Vejo vocês no Tibia